Olá amigos, tudo bem? Olha eu aqui novamente, o Edinaldo Silva, passando aqui para fazer mais um saque aqui na plataforma web. Então pessoal, eu vou sacar esse valor aqui, 7.6, são 76 dólares. No total eu tenho 14.3, 143 dólares, mas vou sacar 76 dólares. Então vou clicar aqui no Google e fazer a simulação, quanto que dá 76 dólares no momento. 76 dólares dá 398 reais. Então vou abrir aqui a aba do Smart Web, aqui do Awep. Olha que interessante, eu tenho um quiz aqui, eu posso responder esse quiz. Mas vamos, e eu ganho tá pessoal? Paul Fisch, Pianud, aqui tem quiz. Você ganha as moedas, os valores que tem aqui, depois você saca com o tempo. Então vamos lá, o saque. Sacar. E aqui eu tenho algumas opções de saque. Paypal, ação de crédito, fazer recarga para minha operadora, ou crédito, fazer ligações, ou doar para uma instituição de caridade. Mas eu vou sacar para o Paypal. Eu tenho esse valor aqui, ó. Aqui em cima, 14,3, que dá 143 dólares. Mas o valor disponível para saque é esse aqui, ó. Vou mostrar para você nesse momento. Vou escolher aqui o país, né? Brasil. Esse é o valor que eu tenho disponível para saque. Sacando esse valor que está aqui embaixo, os 143 dólares que está lá em cima, lógico, vai diminuir. Então vou colocar aqui, ó, nesse espaço. 7,6 5,3 Que vai dar este valor aqui, ó. 5,3 Cadê? Então vou ter esse valor aqui, ó. Para saque, 69 dólares. Olha que interessante, pessoal. Foi descontado. Aqui, ó. Custo da transação, 1 dólar mais 8. No total, eu fiquei com 69 dólares. Para saque. Aqui embaixo, eu vou colocar o e-mail do Paypal. Que é o meu e-mail do Paypal. Ok, pessoal. Vou dar uma pausa aqui. Logo após, eu volto, depois que eu coloco o e-mail. Voltei, pessoal. Você clica em continuar. Aqui, eu vou colocar a senha do Aweb. A senha de acesso. Agora é só clicar em sacar. Pronto. Vamos esperar 24 horas, tá, pessoal? Porque para o Paypal é prático e rápido. Estou sacando agora, né? dia 17 às 15 horas e 46 aqui no Rio de Janeiro. 2020. Então, voltando aqui para a interface do Aweb Beta. Um grande abraço do amigo Edinaldo Silva. Foi, foi, foi. 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 Obrigado.